Bom dia, bom dia! Bom dia, meus amigos! Bom dia, um abraço para todos, ok? Estamos aqui nos aproximando da cidade de Linhares, território Capixaba, tá certo? Estamos nos aproximando aqui via BR, não, ES, uma rodovia estadual, ES248, que liga aqui a cidade de Colatina. Também ali tem um troncamento que vai para Rio Bananal, Vila Valério, tá certo? Estamos chegando aqui na cidade de Linhares via BR, BR, não, ES, rodovia estadual, 248, tá certo? Já peço que você deixe o seu like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Está chegando de paraquedas aqui agora. E aí, é desse modelo. A gente vai se falando, se vai se falando. Porque esse vídeo, passando aqui sobre a ponte sobre o Rio Pequeno, aqui ó, ponte sobre o Rio Pequeno. Pequeno no sentido de que ele é pequeno mesmo, é uma ligação da Lagoa de Paraná ao Rio Doce. Por isso que é chamado Rio Pequeno, porque ele é bem pequenininho mesmo. Ele só faz uma ligação bem pequena aí, de poucos quilômetros. É pouca coisa mesmo, que liga a Lagoa ao Rio Doce. Tá certo, pessoal? E aqui, é... O percurso aqui para a galera aqui, que vai vir com o caminhão. A placa ali, ela indica ali, bem sinalizada, mas a gente vai fazer. Só para reforçar, que eu estou com o nove eixo. Tá certo? A gente sabe que Vitória está para a nossa direita. Mas a placa está indicando certinho. Vitória e São Mateus para a nossa esquerda. É o caminho natural para caminhão. Porque se curvar para a direita, até curva-se. Porém, ali tem uma praça ali que não faz, não consegue fazer rotatória com nove eixo, né? Os carros colocam na esquina e não conseguem se fazer esse percurso. Tá certo? Então, por isso que... Se joga para cá, também está aqui para a direita. São Mateus para a direita. Eu conselho você ainda seguir reto e fazer lá na frente. Nove eixo. Aqui não curva. Primeiro porque não curva ali, né? Mas se tiver com o caminhão grande, segue reto. Ali a placa Vitória para a direita não entra. Segue reto. E ali nós vamos passar em frente ao hospital Rio Doce. E ali a gente curva para a direita. Ali a gente faz a conversão para a direita. Para nove eixo, esse é o caminho. Para nove eixo, esse é o caminho. Não tem outro caminho, né? Para sair de Linhares. Vamos só passar aqui. Tá. Passaram com sucesso. Vamos seguir. E aí, pessoal. É só uma dica para o pessoal aí que tiver com o caminhão acima de 18 metros. Não fazer o percurso errado. Fazer esse percurso aqui. Tá certo? Esse é o percurso. Tanto que vocês vão ver aqui onde eu vou fazer a conversão aqui para a direita. O tanto que eu tenho que abrir, que eu estou com o caminhão de 18 metros. O tanto que eu tenho que abrir ali para eu conseguir fazer a conversão com segurança ali. Para a direita aqui, ó. Tem que abrir bastante, mas bastante mesmo. Usar todo. E mais um pouco ainda da contramão para fazer a conversão. Olha só. O tanto que eu tenho que abrir aqui. Eu só limpar. Cada mão teve que abrir, ó. Da outra mão aqui para eu invadir e para eu conseguir fazer essa conversão. Então, o caminho é esse aqui. Para a 9 Eixo. Para sair. Na BR. 101. Tá certo? Só uma dica para a galera aí. Para não fazer errado, não passar errado aí. Beleza? Então, estamos em Minhares. Cidade das Águas. Cidade das Águas. Porque é muita água, graças a Deus, aqui nessa região. Rio Doce. Lagoa de Paraná. Lagoa Nova. Eita, tanta lagoa aqui. Minhares tem muita lagoa. Muita água. Ou seja, é o local das águas. Águas. À vontade aqui. E ali já está na nossa frente ali. Há bem menos de um quilômetro já está a BR-101. Essa aqui é a Avenida Presidente Vargas. Uma das principais aqui da cidade também. Há bem menos de um quilômetro já está a BR-101. Há bem menos de um quilômetro já está a BR-101.